Vamos quebrar mil medos em 24 horas, começando por medo de água fria. Tá muito frio na minha cidade e eu vou ter que entrar nessa piscina e tchau! Isso aqui tá muito frio, vocês não tem noção! Medo de tomar decisões, eu tenho aqui comigo dois botões. Se eu apertar U vai me trazer uma consequência boa ou ruim e eu não faço ideia. Vamos ver aqui. 3, 2, 1... Medo de coisas caindo na sua cara. Eu coloquei aqui um plástico filme e vou jogar umas coisas aqui. Elas não vão encostar em você, mas você não pode piscar, fechou? Piscou! Meu Deus! Tá piscando, hein? Minha vez, eu não posso piscar, hein? Não dá, velho, é impossível não piscar. Vamos, vamos lá! Não vou piscar, não vou piscar, não vou piscar! Não piscar, não vou piscar, não vou piscar, não vou piscar! Piscar! Você vai ter que colocar a mão aqui e descobrir o que que tem. Ai, meu Deus! Meu Deus, velho! Ai, mexeu, 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 mexeu! Cuidado com a copatinha, cuidado com a patinha. Cuidado com a patinha. Ai, ai! Sem olhar, sem olhar. Chuta! Olívio, é um ninho de poussarinho? Não! É uma peruca, cara, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Falou que tá em cima desse balde aqui. Tá em cima do balde. Cuidado que pode tá vivo. Vai! Pera aí. Tá molhado, mano. Pera. Ai, que nojo! A sua mesma... A sua meia! Medo de dar em cima de uma menina. Adivinha pra quem eu tô ligando. Pra quem? Oi, Luísa. Oi. Luísa, quer namorar comigo? O que é isso, Nicolas? Quer namorar comigo? O que é isso, Nicolas? Sim ou não? Nicolas. Você acha que a gente é só amigo, né? Sim ou não? Nicolas, agora não. Acho que a gente tem que pensar direito nas coisas. Eu tenho que não. O que é isso? Ah, tá bom. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Eu tô mal legal. Então já foram dois medos em um, né? Medo de dar em cima de uma menina e medo de tomar um gão. E é esse que a gente vai agora. Eu morro de medo de altura. E o Biel vai comigo. Ai, meu Deus do céu. O Biel, se arregou. Você vai ver comigo, viu? Vai, foda! Eu vou ver o quê? Eu vou ver nada, não. Tu só vem a lei? Não. Agora não tem volta mesmo. Deus abençoe a América. Chegou no topo, velho. É agora, galera. É agora que eles vão cair. O meu cabalhou, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? O próximo medo de agora é sempre, gente, um brinquedo que tem aqui no parque que fica de cabeça pra baixo, velho. Eu morro de medo disso. Como é bom, servida, aluno. Ó, se alguém vomitar em mim, eu vou ficar muito bravo. O meu cérebro, o meu cérebro, o meu cérebro. Vem cá, filho! O medo... Nossa! Nossa! Ó, o chão tem um pulso aqui. Para! Que... O que? Não gravou, vai de novo. Não, não vai medo. Um dos meus maiores medos também é... Altura! A gente tá no topo da maior roda gigante da minha cidade, velho. Eu tô tremendo de medo aqui, além de frio também. Eu vou descer. Mas depois sobe de novo. Preciso que você faça um favor pra mim. Dá uma olhadinha se a roda lá de trás do Fusca tá furada ou não. Não entendi, por quê? Grava pra mim que eu vou usar no vídeo se tiver estragado realmente, fechou? Não, não. Olha aí pra mim. Ah, tá normal. Ah, tá normal. Ai, Nicolás, o que que é isso? Não! Nicolás me deixou lá embaixo. Eu tô cansado. Tinha que vim correr até aqui. E eu soube de uma coisa, que ele tem muito medo. Ele tem medo de tomar umas picadas do espaguete. Ele vai se ver comigo, porque ele tá... Ai, tá engraçadão. Ai, toma! Você não me deixou na rua? Você não deve me deixar na rua? Não, parou, parou, parou. O que é isso, mano? Você não me deixou na rua? Foi pro vídeo também, é pro vídeo aqui, ó. Tá gravando, ó. Não vem, não? Você tem no mínimo que lhe pedir desculpa. Desculpa de quê? De ter me deixado aonde? Na rua. Aí você sabe que eu tenho medo. Ah, desculpa, Pedro. Como? Desculpa. Aí eu aceito e fico no kit. Tá, tá, tá bom. Andar no Lego. Tudo isso porque eu abandonei meu irmão lá na rua. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Um dos meus maiores medos atualmente é que um amigo meu, que eu considero amigo mesmo não seja inscrito no meu canal. Então eu tô aqui com o Biel Valadades. Vamos ver se ele é inscrito no meu canal. Ele não é inscrito! Ele não é inscrito! Pô, gente, eu tô brincando, tá? Eu sou inscrito. E eu só não dou like nos vídeos. É, galerinha, não seja igual, Biel. Se inscreve aqui no canal, fechou lá. Tá aqui embaixo, só se inscrever. O Pedrão tá ali no sofá, né? E ele morre de medo de ser trollado. Ainda mais morando aqui comigo que eu tô sempre gravando, né? Ele sempre tá atento. Então eu vou aproveitar disso pra tentar quebrar o medo dele que é ser trollado. Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Esse aqui, ó, é uma máquina de cortar cabelo. Eu vou fingir que cortou cabelo dele. Vamos ver se ele vai cristal. Fala, Pedrão. Tá fazendo aí? Ah, entendi. Tá bom. O boneco é esse aí, cara. Deixa eu dar uma olhada nele. Deixa eu ver, tira ele aí. Ó, da hora, hein, mano. O otário! O otário! O otário! O que? Meu cabelo, mano. Fui só uma cortadinha. O otário! Nossa, a abelica mentira. Não! 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 Dá de cabeça pra baixo! Aí você fala, né? Não! Aê, abim de chocolate! Nicolás! Ah, não! Nicolás! Que que... Meu Deus! Não, Nicolás! Não! Não! O medo de palhaço! Mas a menina só me fora agora. A gente vai dar um sustão nela. Não, não! A gente podia comer alguma coisa com fome. Você tá meio que tava com vontade de comer. O que é cachorro quente que você não viu o que? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ootário! Aaaaaah! 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 Ai, 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 biel, ai. Biel, biel. Me solta, me solta, me solta, biel, me solta. Nicholas tem medo de barulho de parulho. Eu falei que eu não gosto! Vai! Vai! Vai!